Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu venho compartilhar uma maneira de se livrar das indesejáveis ervas daninhas, de maneira sustentável e sem apelar aos agrotóxicos. Tudo que você precisa fazer é identificar as ervas daninhas atuais e arrancá-las. Estenda o papelão no solo e certifique-se de cobrir toda a área. Uma camada de papelão ou uma espessa camada de jornal impede que a luz do sol alcance a semente das ervas daninhas e assim faz com que elas não germinem. O primeiro passo é molhar o solo e em seguida coloque o papelão onde deseja fazer a limpeza do solo, umedecendo bem novamente e depois peça a cobrir toda a área com terra ou qualquer outro tipo de cobertura morta como folhas secas, maravalha ou palha. Isso pode até parecer trabalhoso, mas se seguir essas etapas simples manterá seus canteiros de flores e hortas livres de ervas daninhas por pelo menos um ano. Ah, e se você não capinou antes, você pode usar uma camada mais espessa. Isso ajudará a evitar com que as ervas daninhas lotem a crescer. E caso, depois de fazer esse processo e você já quiser plantar, simplesmente corte um buraco no jornal ou coloque os jornais estrategicamente em volta das plantas para permitir o espaço para que as raízes se desenvolvam. E isso funciona muito bem. Além de você reciclar papelão e jornais, ainda tem um bônus, que é de atrair minhocas. E isso vai deixar que a sua terra fique ainda mais rica e produtiva, pois incentivará elas a vir e ficar. E aí, gostou dessas sugestões? Então, comece a coletar jornais, revistas antigas, papelão, de amigos e familiares. E o melhor coisa de usar esse material é que ele é biodegradável e uma dica muito econômica para evitar o crescimento das ervas daninhas. Espero que você reproduza essas sugestões aí no seu quintal. Bom, eu já vou ficando por aqui e aguardo sua presença no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!